Quando o mestre fala acerca do grão de mostarda, ele nos dá um exemplo, não do quantitativo, mas do qualitativo. Observamos alguns preletores, até escritores que escrevem, eles falam que é do tamanho de um grão de mostarda. Jesus nunca falou de tamanho, Jesus disse que se eu, se você tiver desfé, como, como, comparando, como o grão de mostarda, tudo o que pedir, diz, será feito. Até um monte que a gente disser, passa daqui para colar o monte A de passar. Jesus estava falando da qualidade de fé, qual é a qualidade de fé que você tem? Pois, a mostarda, ainda que a menor entre as sementes, quando ela é plantada em uma boa terra, ela cresce até 3 metros de altura. Jesus está dizendo que não importa o tamanho da sua fé, ainda que sua fé seja como, qualitativa, como grão de mostarda, tudo o que você pedir, diz, Deus vai fazer na sua vida. Que Deus abra a sua mente, que a partir de hoje você não deixe o desânimo bater na sua porta. Que a partir de hoje você use a sua fé em oração e vença todos os obstáculos da sua vida. Que Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Olha isso, ouça esse louvor, ó. Jesus está contigo, Jesus está contigo, Jesus está no seu marco, Jesus está no controle de Deus. Se a gente, se a gente colocou na sua fé em oração, já deu tudo certo, profetista, em nome de Jesus. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Se a gente colocou na sua fé em oração, já deu tudo certo, profetista, em nome de Jesus. Se a gente colocou na sua fé em oração, já deu tudo certo, profetista, em nome de Jesus.